Item 13, processo 48.500, 144, 2013, 84. Pedido de reconsideração é interposto por FURNAS Centrais Elétricas da SEA em face da resolução autorizativa 4.276 de 2013, que autorizou a implantar reforços em instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabeleceu os valores das correspondentes parcelas da RAP. O diretor-relator do Antra Pepton informa que há pedido de sustentação aeróbica. Por considerar a consolidação de obras da rede básica do ciclo 2013, a ANEL, mediante resolução autorizativa 4.276 de 20 de agosto de 2013, autorizou FURNAS a implantar reforços em instalação de transmissão de sua responsabilidade, bem como estabeleceu os respectivos valores da RAP. Então aqui nós estamos tratando de, seguindo o documento, o documento de consolidação de obras para o ciclo 2013, indicou reforço na subestação Barro Alto. Então nós temos discriminado as obras e a respectiva RAP, o que totalizou, de acordo com a resolução 4.276, remuneração de R$ 1.101.601,20 para FURNAS. E, conformada com a decisão, a transmissora interpôs recurso administrativo no qual contestou os valores de investimento considerados no estabelecimento da parcela adicional de RAP para o reforço. Em 9 de setembro, fui sorteado o relator da matéria e instei a área técnica a se manifestar. E pela nota técnica nº 8, de janeiro, a SRT analisou os argumentos da recorrente. E a Procuradoria da ANEL conheceu da minuta de resolução autorizativa e referendou ao relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Leonardo Freitas Garcia, representante de FURNAS Centrais Elétricas. Bom dia, senhores diretores. Eu venho aqui hoje reforçar a solicitação da revisão dos cálculos efetuados estabelecendo a receita em razão de imagens do nosso... Por favor, a próxima, a próxima, a próxima, por favor, mais uma. Eu vou já direto na imagem de satélite para mostrar o nosso pedido. E essa é a subestação de Barro Alto, a entrada da subestação seguindo o ponteiro do mouse, pelo lado superior, passando pelo setor de 69, a linha dos transformadores, aqui que devem ser instalados os próximos transformadores. Se trata aqui do terceiro banco de transformadores 230-69, com acesso aqui à sala de controle e o setor de 230 KV. Pelo lado de alta, o módulo de manobra de conexão do equipamento, nós temos aqui, vago, este módulo para a conexão do transformador, que deve ser implantado aqui, passando por cima da rua, desse arruamento, que impede a entrada da subestação à sala de controle. Então, o pedido de furnas é exatamente considerar esses itens que não foram objeto do cálculo da RAP. Então, seria trazer, fazer um novo arruamento pelo lado direito dessa imagem e aumentar aqui a nossa... considerar aqui essa demolição anterior, por favor. que, nessa imagem, mostra em amarelo a parte a ser demolida da rua, já a posicionamento dos transformadores e a extensão do barramento de 69 KV. E com isso, a gente também... é claro que nós vamos aumentar também as canaletas, no setor de 230 KV, a instalação de três TPCs que não foram considerados, foram considerados apenas um pela agência, oito isoladores de pedestal, e todo o restante do nosso pedido. Então, é esse o motivo da nossa sustentação oral, trazendo aqui a imagem que sustenta o solicitado por furnas. Muito obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de reconsideração, e faz na resolução que autorizou a realização de reforços nessas instalações de furnas. A Procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sobre aspectos de legalidade e entendeu que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se do exame do recurso administrativo interposto por furnas, quanto à resolução autorizativa 4.276, que autorizou implantar reforços e estabeleceu a RAP. No que diz respeito à tempestividade, o recurso merece ser reconhecido. Enquanto ao mérito, alega furnas que a demolição e a alteração do traçado de parte do arruamento existente na subestação exigiram 2.138,5 m² para o item Arruamento do Modo de Infraestrutura de Manobra em 69KV autorizado, que a ausência de canaletas nas áreas em que seria implantado o banco de autotransformadores 239KV imporia a consideração de 50 metros para o item canaletas. Que o percentual utilizado para o cálculo do custo relativo ao item canteiro de obras não seria adequado, pois não consideraria as atividades de mobilização, administração do canteiro e desmobilização. Alega furnas ainda que a necessidade de instalação de três transformadores de potencial capacitivo no módulo de conexão de transformadores em 30KV e de um transformador de potencial capacitivo para o módulo de conexão em 69KV, incluindo suportes, obras civis e custos com montagem desses equipamentos. Aponta ainda a necessidade de instalação de equipamentos adicionais, tanto no módulo de conexão de transformador de 230KV, quanto no de conexão de transformador de 69KV. Que o banco de preços de referência anel não contemplava o arranjo barra dupla a quatro chaves para a tensão de 69KV, razão pela qual deveriam ser utilizados 417,65 kg de cabos e estimados os preços, utilizando o arranjo barra principal e transferência mais próximo aos disponíveis no banco de preços de referência da anel. Aponta furnas que o valor de mercado de 1.513.000 aproximadamente encontrado para o autotransformador monofásico seria superior ao de 1.364.000 autorizado pela anel, razão pela qual solicita o uso do valor real. E alega também a necessidade da construção de mais uma parede de corta-fogo para o banco de autotransformador 230KV, em razão da proximidade da última unidade monofásica com a casa de bombas da subestação Barro Alto. E, constantemente observado pela SRT, na nota técnica nº 8, deveria-se-ia negar provimento aos pedidos A, B, C, E e G. Haja vista que, por força do art. 7º, inciso 2º, decreto 2655, de 1998, as parcelas adicionais da RAP para reforço nas instalações de transmissão era calculada a partir do banco de preços da anel, que refletiam custos e quantitativos médios, conforme cada tipo de porte de obra, o que significava que seriam utilizados preços e quantidades médias. Acresce-se que o regime econômico e financeiro da concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica, conforme estabelecido no respectivo contrato, é fundado na contraprestação pela execução do serviço paga pelo usuário com tarifas baseadas no serviço pelo preço e não no custo incorrido. Por considerar o disposto no submódulo 2.7 dos procedimentos de rede, cuja revisão mais recente, a de número 2, foi aprovada pela resolução 461, em 2011, em 9 de novembro, a SRT recomendou que o pedido D fosse acatado. Apresentou em anexo à nota técnica 8 os cálculos do adicional de RAP relativa à aquisição e à instalação de três transformadores de potencial capacitivo no módulo de conexão 230 KV e de um transformador de potencial capacitivo no módulo de 69 KV. A área técnica reconheceu que o banco de preço de referência anel não contemplava o arranjo barra dupla de quatro chaves para a tensão de 69, razão pela qual recomendou que fosse dado provimento também ao pedido F, com a utilização do quantitativo pleiteado pela recorrente para o item cabo no e-tubus. Da mesma forma, diante das restrições do espaço físico na subestação Barro Alto, a SRT considerou razoável e necessária a construção de mais uma parede de corta-fogo para diminuição do risco e danos de infraestrutura existente na subestação em caso de explosão de autotransformadores, assim aconselhou também o provimento ao pedido H. A SRT apresentou, mediante a tabela 1, os valores de RAP antes e após a análise do pedido da recorrente. Então, na tabela 1, senhores diretores, a gente sintetiza os itens que são passíveis de a ser aceito, conforme a área técnica, o que dá um incremento de RAP de R$ 50.163,75. E por considerar o disposto no submódulo 9.1, conjugado com o submódulo 9.7, ambos do procedimento de regulação tarifária, O PRORET, a SRT apresentou na tabela 2 o recálculo do adicional de RAP utilizando o perfil decrescente da receita, o que dá uma diferença de R$ 339.063,89. Com o apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.000.144.2013.184, voto por conhecer o recurso administrativo interposto por Furnas para, no mérito, dar-lhe parcial o provimento. Para tanto, proponho a emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, a fim de alterar a receita anual permitida, estabelecida pela resolução 4.276, de R$ 1.101.000.000 para R$ 1.440.000.000, a preço de junho de 2013, mantendo-se inalterada a data de entrada em operação comercial do reforço autorizado. É o voto, então, aqui, senhores diretores, nós não estamos alterando datas de reforço, apenas reconhecendo, diante de alegação de Furnas, custos adicionais de equipamento. E considerando a metodologia que dá RAP, isso dá um valor maior de R$ 339.063. É o voto. O que é que... Esse RT está aqui, não? Júlio, essa tabela 1 é a RAP antes e após o recurso. Então, a gente identificou os valores. E aqui dá uma diferença na subestação barro alto de R$ 50.000.000. Aí, depois, a gente utiliza uma metodologia considerando o perfil decrescente da receita. E é isso que é o valor praticado agora e que conduz ao valor da tabela 2. Por que essa discrepância de R$ 50.000.000 e passando para R$ 339.000? A primeira parte está associada aos equipamentos adicionais. A segunda parte está associada à alteração do perfil, que anteriormente era plano e passou para decrescente. A alteração do perfil gera um aumento na receita nos primeiros anos de cerca de 25%. Ou seja, nós estamos considerando os mesmos grupos de equipamento, agora só a composição da receita que mudou. A partir da tabela 1. A tabela 1 está acrescendo o que tinha de equipamentos. E a tabela 2, para aqueles valores já acrescidos, trocando o perfil. Está separado para ficar destacado o que é variação de perfil e o que é variação de perfil. E o que é de equipamento. Perfeito. Em discussão. Eu acho que agora com o novo procedimento adotado pela SRT, que é de consultar antecipadamente o agente, quer dizer, isso é o tipo da coisa que se o agente tem se pronunciado antes e a SRT começa a fazer essa metodologia agora, consequentemente esse processo não precisaria vir para a diretoria. Porque quando o agente fizesse as suas considerações e a SRT concordando com as considerações do agente, já incorporava na nota técnica, consequentemente, aquela decisão que foi tomada anteriormente já seria uma decisão definitiva. Então é importante essa nova postura que a SRT está adotando no sentido de fazer uma consulta antecipada ao agente antes de emitir a nota técnica. O que o doutor Reiva coloca e eu concordo e reforço aqui, a orientação, já tendo sido praticada pela SRT, mas a orientação aqui adote para todos, que antes de submeter o processo à diretoria, sempre oportuniza o agente a se manifestar. Claro, cabe à SRT incorporar o que entender pertinente ou não na instrução do processo, para que já venha na primeira deliberação com essa análise, e com essa, vendo agregado já essa contribuição do agente. E o outro ponto que foi comentado, é importante, então, esse esclarecimento. Na verdade, essa mudança do perfil, porque, claro, quando essa outra forma, como a base de remuneração é decrescente, porque vai agregando a depreciação acumulada ao longo do tempo, ela leva uma RAP maior no começo, mas uma menor no final. Então, o perfil plano para esse decrescente é que, nesse caso aqui, é o responsável pela maior variação, mas não é um aumento da RAP em regime, é um aumento do começo e ele vai ser compensado ao longo do período. Eu acho que é importante, meu, meu, quando você colocou lá, e o Reve também, essa análise, segunda análise por parte da SRT, eu acho que é importante, quando vim na nota técnica, vim bem descrito, olha, nós já interagimos com a empresa, ela se manifestou ou não se manifestou, até porque eu acho que tem que dar um prazo, porque, senão, você deixa uns cinco dias úteis, e aí se manifesta. Olha, de fato, ela se manifestou e nós acatamos ou não acatamos, para a gente, na hora da deliberação aqui, já ficar mais confortável com aquilo que vir. Ok? Em votação? Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclama que a atoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto por Furnas, para, no mérito, dar-lhe parcial para o aumento, no sentido de alterar o valor da RAP de R$ 1.101.601,00, para R$ 1.440.665,00, a preços de junho de 2013, mantendo-se inalterada a data de entrada em operação comercial do reforço autorizado. Próximo item.